Na manhã desta segunda-feira, a pauta do governador Silvão Barbosa foi dedicada a investimentos na região médio-norte do estado como por exemplo, a implantação de um hospital regional em Tangará da Serra O governo já está buscando parceria com a bancada federal para que a gente tenha um hospital regional ali na região de Tangará da Serra Outra questão foi a recuperação da MT358 Nós temos ali, apenas em Tangará da Serra, cerca de 100 mil habitantes e na região do entorno ali, aproximadamente 300 mil habitantes que utilizam exatamente essa via de acesso em direção a Cuiabá e a outros centros Com relação à educação, o governador garantiu investimentos para o ensino profissionalizante e universitário no município de Diamantino A Unemate virá como polo para a região em Diamantino já a partir do mês de julho então atenderá todos os municípios da região Instituto Federal de Educação também graças ao apoio do governo do estado uma obra que foi construída para ser o CSTEC o governo do estado cedeu essa obra para o Instituto Federal de Educação